Mãe, explica pra mim, mãe, como é que a senhora faz aí? A senhora rela essa araruta? Ah, mas a senhora tá aqui. Hã? Tá aqui. Não interessa aprender, não. Hã? Não interessa aprender, não. Eu interesso aprender. Aham, pra falar pros outros, mãe. Ai, minha deus. A senhora rela? Rela lá. Quantas águas a senhora passa nessa araruta? Três águas que eu passo pra limpar o porto. Onde a senhora conseguiu a muda dessa araruta, mãe? Ah, já tinha a minha. É? A senhora tá divina lá. A senhora tinha lá no outro sítio, não tinha? Não tinha, mas não é aberto, não. É uma terra fininha, é aberto. É? Uhum. E a gente planta o quê? A gente leva a araruta, essa mandioquinha aí? É. Aí planta na terra? Uhum. Panta a mandioquinha, né? A gente já tem que estar nascida pra pegar os brotinhos. O quê? Todo mundo tem jararuta, senão ela perde. Todo mundo tem jararuta, senão ela murcha, ela seca. E o polvilho de araruta, a senhora faz bolinho? Bolinho, brovidade. Bolinho, brovidade, bolo. Coletinho, quebrador. E... Coletinho doce. Coletinho doce. Coletinho doce. Vamos lá. 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 Vamos lá.